1, 2, 3 Presidente do PRB do Ceará, Maílson da Cruz, agora deputado estadual no lugar de Francisco Pinheiro Qual é a meta do partido em termos de 2012? É a meta, o partido tem uma meta nacional, que é duplicar o número de prefeitos e vereadores a nível de Brasil Logicamente que aqui no estado do Ceará, como nós temos a maior representação regional do Brasil Nós temos 17 prefeitos, 13 vice-prefeitos e 118 vereadores Essa meta é uma meta extremamente ambiciosa Mas vamos tentar, primeiro, ter uma outra dificuldade, que a maioria dos prefeitos do PRB já foram reeleitos São novas lideranças que vão substituí-lo, são novos candidatos Então se a gente tiver aí a repetição, pelo menos do número que está, já seria uma... já nos daria por satisfeito Logicamente nós vamos ter aí novos executivos regionais, municipais, que nós vamos estar criando agora na próxima quinta-feira A divisão também, estratégia do estado do Ceará, dos interesses dos deputados do nosso partido, que agora são quatro Tem que se rever alguns diretórios, tendo em vista que na situação anterior nós não tínhamos os deputados Que tem prioridade na indicação das executivas municipais E vamos identificar bons candidatos, municípios de importância eleitoral, como o caso de Iguatú, de Rússia Que nós temos um candidato extremamente viável, que é o caso do ex-prefeito Weber São João do Jaguari, nós vamos abrigar lá o ex-prefeito Acasso Lair em Moeiro, nós teremos o nome liderado pelo prefeito do Mar, que também vai sair dos quadros do PRB De forma que a gente tem como fazer uma estrutura a nível do estado, que possa engrandecer ainda mais o nosso partido E em Fortaleza, como é que fica o PRB? O PRB vai acompanhar a liderança do governador, tendo em vista que nós somos da base do governo Somos um do partido mais próximo depois do PSB De forma que a decisão do governo será a decisão do PRB no estado em Fortaleza Bem como nos outros municípios de importância eleitoral